Ai galera, agora eu peguei um grande Opa, tem um garazão, um gigazão, um marcar e põe uma E arroceio até aqui, toda represada a água A água vem lá do rio Lau Mata fechada, mas se você ver no meio é tudo água represada Que vem lá do rio E eu me ajeitei aqui, preparei um trilhozinho, saí aí O equipamento está aí, tenho certeza como o rio está cheio Aqui é uma saída de um corvo, o peixe vai vir de lá O rio está bem cheião e eu vou pescar aqui galera Vai ser de encher o balde hoje, de certeza Quero agradecer a cada um que está com nós aí no canal JBR Pescarias Olha que lugar mais top Você que está chegando aí, seja bem-vindo O peixe está por tudo aí Um abraço para todos Deus abençoe a vida grandemente de todos Vamos pescar, vamos pescar Pegou bonito, pegou, pegou Vamos ver o que está aí É um bigode galera Ele não é pequeno Um bigode bonito Não é aquele bigodão Mas já é um bigode Olha, está descendo ali também Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha a trairotinha galera Uma trairotinha Uma trairotinha bonitinha Opa, calma aí Trairotinha Trairotinha Trairotinha, vai para a vida Vamos ver o que vai vir nessa puxada então Olha lá, puxou também Vou levar lá primeiro Olha aí Não acredito Tem acontecido coisa na minha vida Que não dá para acreditar Olha aí Peguei o peixe Puxei Será que enrolou Peguei os dois Não avei só Dois anzol Num só Mas enfim O que vale é que o Jundiá está no Ai, deve ter passado de cima E arrastado O que vale é que o Jundiá está no Daqui a pouco vai vir a grandona Vai para a vida Ai galera, agora peguei um grande Nossa 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 Uma torada E aí Você não disse que eu peguei um grande Mas é Um baita mesmo Eu não dizia um gruto Isso aí Fala Baita Olha lá Lá na frente Nossa Isso aqui é uma torada Esse aqui é o ombro do Odaz Nossa Tudo bem Pera aí Nossa Vou ter que levar mais perto Para vocês verem Olha aqui Ô bigodaço Uh Ó bigodaço Que valente ainda Vou acertar para cima Um carazote bonitão Bonitão Não é aquele bruto Mas é um carazote bonito Um carazote bonitão Um jundiazão Ou uma carpa Ou uma tremata Ó Badejão Badejão galera Olha aí Todos os nomes que eu falei Nenhum foi Mas foi o badejão Não é igual aquele que eu peguei lá em São Dijer Mas não vai Uh Que bonito badejão Tem mais de quente para vocês Olha aí Olha a bocona do bicho Uh Opa Opa Que agora pesou Bigodaço O sol está se escondendo E o bigodaço apareceu Bigodaço Não é o bigodão É o bigodaço Uh Mas é um baita hein Esse carinha de hoje Foi num lugar Top Morrei Embaixo da bananeira Uh A noite já está Se aproximando né Anoitecer aí O riozão está lá ó Passando A mil A água bem entordada Levanta o rio Aqui é um corguinho né Mato fechado aí ó E o peixe encosta aí E aí os bigodaço Sai de lá né Hoje deu bigodaço galera Hoje deu bigodaço Bigodaço bonito Bonito mesmo Vou mostrar pra vocês aí Primeiramente quero agradecer a Deus né Por tudo que Ele tem proporcionado na minha vida E eu poder compartilhar aí com vocês aí Que acompanha nós aí pelo JBR Pescarias E quero agradecer também pela vida de cada um que está com nós e os que vão chegar aí Vão fazer parte aí do JBR Pescarias também E eu quero mostrar o peixe Se estiver gostando deixe aquele joinha aí Para fortalecer o nosso canal Comentário E nós só agradecemos Se gostar se inscreve aí também Compartilha com os amigos E aquele abração Aquele abração para todos vocês aí que estão com nós aí E o peixe está aí Quer ver? Olha aí Não vou tirar do balde Mas deu um frito Muito bom Muito bom mesmo Um bigodaço daquele E os outros Tudo nos bigodaço médio Um tamanho bem bom também para comer Saiu um badejote ali também Está ali do ladinho Um carazão E é isso aí Pulou um peixe bonito lá na frente Estou indo E até a próxima galera